De modo depreciativo, antes simplesmente nem pensar em si mesmo Amém? É muito difícil, é difícil né? Primeiro eu e depois vem o espaço e não vem nada Daí vem mais uma vez eu e mais uma vez eu E você ainda muito longe não tem espaço na minha vida Assim é o pensar do homem A necessidade de humildade Irmãos queridos, quem é porventura o maior no reino dos céus? Trata-se deste assunto que sempre vem à tona Nas conversas dos discípulos E sendo mencionados várias vezes ao longo dos evangelhos É bem provável que os últimos acontecimentos Antes de Jesus ter sido crucificado Que agravou-se esta situação, este problema Em especial com Pedro Afinal ele, Pedro, andara sobre as águas Pedro foi convidado por Jesus participar No monte da transfiguração Pedro, ele viveu um milagre tremendo Quando ele queria pagar seus impostos Não tinha dinheiro E Jesus disse, escuta aqui Quem paga imposto? Os filhos dos reis ou o povo? Ah, o povo Então Jesus vai pagar teu imposto, Pedro Mas Jesus, eu não tenho dinheiro Vai lá no mar pescar Vai lá pescar Joga o anzol no mar E o que aconteceu? Ao o peixe sair da água Uma luz reluzente Um clarão Caiu nos olhos de Pedro Uma moeda, uma dracma de ouro Na boca do peixe Que milagre tremendo Pedro, três milagres E ele, claro Ele pensou que ele seria o maior Ele seria o primeiro Imagina só Três milagres E os outros se ressentiram E houve uma disputa No meio dos servos de Deus Dos apóstolos Dos discípulos de Jesus Quem seria o maior? Quando cristãos vivem Para si mesmos E não para os outros É inevitável que haja Conflitos e divisões Filipenses capítulo 2 Durante o capítulo Descreve Essas disputas Esses problemas Que muitas vezes Os servos de Deus enfrentam Agora Nós temos o exemplo De humildade Os discípulos Olha só Os discípulos Aguardaram com ansiedade Que Jesus Dissesse-lhes Quem era o maior Entre eles Eles estavam todos ansiosos Senhor Quem é o maior? Nós queremos Será que é Pedro? Ou é João? Que sempre está ao teu lado Ele está com o seu ouvido No peito de Jesus Até ele ouvia o bater Do coração de Jesus Ele sempre estava Bem pertinho Era o amado Quem é o maior? Jesus Ele Ignorou Os Completamente Jesus Ignorou os discípulos Eles entraram Em aflição E chamou uma criança Para perto deles Essa criança Era o verdadeiro exemplo De grandeza Humildade sincera Envolve Conhecer a si mesmo Aceitar a si mesmo E ser autêntico Essa é a grande humildade Humildade sincera Envolve Em conhecer a si mesmo Aceitar a si mesmo E ser autêntico E dando O melhor de si mesmo Para a glória do nosso Deus O melhor Aleluia Significa Evitar dois extremos Evitar dois extremos Nós somos Nós seres humanos É muito difícil Nós achar O caminho Reto O caminho do meio Sempre Estamos A Cair Ao extremo De um lado Ao extremo Do outro lado Se alguma coisa Não anda certo Nós já Imediatamente Apontamos Ah porque Eu faltei nesse lado Tem que ser Mais extremado Mas A Bíblia Sagrada Nós Exorta Não cair nos extremos Como fez Moisés Quando Deus o chamou Em Êxodo 3 Versículo 11 Deus chama Moisés Ele diz Quem sou eu Para ir Quem sou eu Ele serei baixa Um homem Com toda cultura Tremenda Com o maior Estudo Ele era Linguístico Ele sabia Muitas línguas Ele falava O hebraico Falava a língua egípcia Falava Das línguas Dos povos Daquela região Porque ele Pertencia A realeza Ele recebia As comitivas Dos outros países Era um homem Versado Nas várias línguas E ele chega a Deus E diz Deus chama ele Ele diz Quem sou eu Eu não sou nada Eu não posso nada E Deus trata com ele Com seriedade Agora Outro lado A pessoa Verdadeira Humilde Verdadeiramente humilde Não nega Os dons Que Deus lhe deu Mas Os emprega Para a glória Do nosso Deus Nunca vai dizer Eu não posso Nunca vai dizer Eu não quero Eu não tenho condições Porque Deus Lhe deu Dons Para que você Os emprega No seu reino Você coloca No banco De Deus Ali Na caixa Econômica De Deus Ali nos céus Você deposita Aqueles Ganhos Que você Está negociando Com estes dons Você está Trabalhando Você está Acrescentando Você está Buscando Aleluia Louvado seja O nome do Senhor E estes Estão ali Depositados Na presença Do nosso Deus e Pai Celestial Portanto Não te negues Mas Faça a obra De Deus Com toda Humildade O custo Da humildade O custo Da humildade A pessoa Verdadeiramente Humilde Ajuda A edificar Os outros Aleluia A pessoa Verdadeiramente Humilde Ajuda A edificar Os outros Não A derrubá-los Uma pedra De apoio Quando Moisés Estava ali Orando E Josué Estava na batalha E mais Dois homens De Deus Ur e Caleb Estavam com eles E eles seguraram Os braços E também Os braços Deles Se cansaram De tanto Clamor A Deus E quando Moisés Baixava seus braços Os inimigos Venceram a batalha Mas Os dois Servos De Deus Eles eram Muito Ativos Imediatamente Aranjaram Duas pedras E puseram Embaixo dos braços De Moisés E a Bíblia Sagrada Diz que Israel Venceu a batalha Derrotou seus inimigos Aleluia Precisamos Pessoas São pedras de apoio E não E não a pedra De tropeço Qualquer coisa Irmãos Que me faz tropeçar Deve ser Removida Da minha vida Pois do contrário Farei Outros A tropeçarem Paulo usa O olho A mão E o pé Para ilustrar A dependência Mútua Dos membros Do corpo De Cristo Conforme Primeiro Coríntios Capítulo 12 Versículo 14 Ao 17 Veja só A humildade Daí vem A honestidade Sermos Honestos Nem Sempre Irmãos amados Praticamos A humildade Há consequências De que Deliberado Ou inconscientemente Ofendemos E prejudicamos Os outros Até a lei Do Antigo Testamento Reconhece Os pecados Da ignorância Números Capítulo 15 Versículo 22 Nos fala Que Deus Reconheceu Até Esse pecado O pecado Da ignorância E Deus Abriu uma porta De escape Para que as pessoas Não permanecessem E não praticassem Esses pecados Porque eles Separam Do nosso Deus Davi orou Para ser liberto Das faltas Ocultas Imagina só Davi Estava falando Com Deus E ele sentiu Que Deus Não estava Se agradando Dele Ele percebeu Que o Espírito Santo Estava Trabalhando No seu coração E ele perguntou Senhor O que está acontecendo Por que o céu É de bronze Por que o Senhor Não me responde E Deus E Deus fala E Deus fala com ele Davi Você Cometeu Várias Coisas Que Tua consciência A tua Memória Não está Não está Sincronizado Não está recebendo São Faltas Ocultas E ele ora E pede Senhor Tira Me liberta Das faltas Ocultas Ou seja Das faltas Que estão Ocultas Aos próprios Olhos A pessoa Não percebe Não Ele ignora Que ele está Em falta E ele pede Senhor Me liberta Me perdoa Me faz Senhor Entender Compreender Também Das minhas Faltas Ocultas Irmãos Queridos Quando nós Estamos Fazendo isto Manter O caráter Espiritual Da igreja Local Manter O caráter Espiritual Nós sabemos Que somente Pela Palavra De Deus Nós somos Corrigidos Nós somos Orientados Nossa mente É iluminada Nossos corações Começam Compreender Aquilo que Deus tem E quer Para nós A igreja Deve estar Sob A autoridade Da palavra De Deus Os cristãos Não devem Disciplinar Os irmãos Com atitude De policiais Intimando Criminosos Não Pelo contrário Pela disciplina Vemos Deus Exercer Sua Autoridade Dentro Da igreja Local E por Meio desta Restaurar Um de Seus Filhos Em Pecado Deus Ele se Encarrega De tratar Ele usa Seus servos Para Disciplinar Aquele irmão Em falta Aquele irmão Em pecado Para Para que A vida Espiritual Seja Restaurada No nome De Jesus Cristo De Jesus Obrigado.